Para começar o programa de hoje, olha só, o Dia das Mães é uma das datas mais esperadas pelo comércio. É o momento em que os filhos aproveitam para homenagear as mamães com presentes. A repórter Raina Mouzinho foi conferir a movimentação no Centro de Terezina e mostrar também opções de presentes personalizados. Acompanhe. Centro de Terezina lotado. A maioria das pessoas em busca do presente para o Dia das Mães. Estamos procurando. Eu como mãe e ela como filho. Eu para minha mãe e ela ali para mim. Achei, estou levando aqui para ela. O segundo domingo de maio é considerado pelos varejistas a principal data comemorativa no que se refere a vendas no primeiro semestre. Em todo o país, a expectativa é de que aproximadamente 128 milhões de brasileiros presenteem alguém nesta data. É importante para o comércio porque movimenta a economia e, segundo, movimenta e traz uma geração, um valor agregado muito maior. Então, é importante ressaltar que para aquele consumidor, para aquela pessoa que quer presentear, que seja um presente adequado ao seu orçamento. Para que não extrapole o limite do seu cartão de crédito, trazendo problema no seu endividamento. Uma pesquisa da CDL revela que no Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de vendas devem ser roupas, calçados ou acessórios, perfumes, cosméticos e chocolates. Mas há quem prefira comprar algo personalizado, feito especificamente para aquela pessoa amada. É o que garante a empreendedora Manuela Barbosa, que nesta época do ano, vê sua demanda aumentar. Muitos presentes, eles são escolhidos a dedos. O cliente já manda a lista de produtos com os itens que a mãe mais gosta, mais consome. A cor também influencia bastante, pede um certo tipo de flow. Há três anos trabalhando com presentes personalizados, Manuela tem um aumento de até 80% e usa estratégias para garantir que ninguém fique sem presente. A gente sempre tenta aceitar o máximo possível, só que aí chega uma hora que a gente já não consegue mais dar conta. Porque como o Dia das Mães muitas pessoas querem café da manhã, aí alguma parte do dia, alguma hora, a gente já não tem mais como atender todos pela manhã, aí já dá a sugestão de fazer mais um café da tarde, um lanche da tarde.